Em comemoração ao dia do Radialista, os profissionais da comunicação deixaram os estúdios e as redações e entraram em campo para tirar o estresse do dia a dia. Uma maneira de confraternizar com os colegas, reencontrar os colegas das emissoras de rádio e TV, é um momento de integração, um momento de organização do Sindicato Radialista do Piauí e está aqui lotado, todo mundo participando do torneio do Radialista. O nosso homenageado este ano é o colega Marcelo Magno, da TV Clube, que é radialista, filho de Antônio Emílio, e o outro colega homenageado como vice-campeão é o colega Bené Reis, da TV Antares. Esse ano vamos completar 11 anos de seleção rádio e TV, então esse ano eu como secretário de esporte do Sindicato Radialista, a gente opinou, eu e Zé Lulas, vamos fazer o torneio comemorativo a semana do dia do Radialista. Foi só a bola rolar para observar que muitos tinham estilos e habilidades e outros nem tanto. É bom ir estar assim com os amigos de profissão, é legal, é legal estar nessa confraternização tentamos fazer o melhor que a gente poderia fazer, mas a gente conseguiu empate, agora vamos para o pênalti. Os tiros no microfone, no trabalho, na redação, na rádio, na cabine e dentro de campo, principalmente a bola vai rolar de bonitinho, toque 100%. A habilidade está pronta? Sem dúvida. Seis equipes disputaram o torneio dos Radialistas de 2016, entre elas a melhor equipe, a da TV Antena 10, mas teve treino fechado, dá para surpreender hoje, Maurício? A gente fez o possível treino fechado, como você bem disse, e vamos aí ver o que vai acontecer dentro de campo, né? A nossa expectativa é que o nosso time se desenvolva na medida do possível, de uma forma bem... que agrade a todos, o público e a gente também, e conquista o título. É, e a TV Antena 10 mostrou realmente muita habilidade dentro de campo, vencendo a primeira partida com muita maestria. E assim, os Radialistas fizeram, do final de semana, uma pauta diferente. E assim, os Radialistas fizeram, do final de semana, uma pauta diferente. E assim, os Radialistas fizeram, do final de semana, uma pauta diferente.